A Pecó realizou a reabertura da cidade do idoso. O local estava fechado por causa do recesso. E agora está retornando as atividades para o público da terceira idade. O repórter Felipe Bastos está ao vivo no local, vai contar os detalhes. Ô Bastos, gente, quanta gente aí atrás de você. Hoje está chovendo por aí, mas o pessoal foi do mesmo jeito aí para a cidade do idoso. Conta tudo para a gente. Bastos, bom dia para você. É isso aí, Marister. Muito bom dia para ti e a todo mundo que acompanha o SCM. O dia dá só uma olhada nesse público todo por aqui, porque estava todo mundo muito ansioso para a reabertura da cidade do idoso aqui em Chapecó. O local que estava parado aí então por causa do fim de ano, início de ano, retoma com as atividades. E são muitas atividades para os idosos. Mais de mil idosos participam das atividades do Cidade do Idoso ao longo dos anos. A Isabel Machado, ela está por aqui. A gente vai conversar com ela, porque, Isabel, reabertura desse lugar tão bacana para os idosos, tão tradicional para o Chapecó também. Que tipo de atividades são oferecidas para eles aqui? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Um momento muito especial para nós da administração municipal de Chapecó, onde hoje nós estamos então retomando as atividades aqui da cidade do idoso. Importante ressaltar que aqui nós temos dança, hidroginástica, musculação, atendimento na área da saúde, datas comemorativas, artesanato. Vamos ter o espaço da tecnologia também, o cinema. Então assim, eu acho que é a oportunidade do encontro das pessoas, dos idosos, e também um momento de aprendizado para eles, de fortalecimento deles enquanto pessoas, enquanto família. É um momento assim, muito gratificante para nós receber eles hoje, com esse almoço especial. Depois tem o bailinho, que também eles adoram. Também tem tarde de jogos. Então aqui na Cidade do Idoso, tudo acontece para entreter eles, né? E dar uma melhor qualidade de vida para os idosos de Chapecó. É isso que nós queremos. E a gente percebeu a felicidade deles e a alegria, acho que eles estavam todos ansiosos por esse momento, né, Isabel? Com certeza, é um momento muito esperado, vista que o ano já começou, né, já passou o carnaval, e nós não tínhamos iniciado com a Cidade do Idoso. Então hoje é o grande start aí da nossa Cidade do Idoso, e o ano promete muitas atividades e muitas ações com os idosos aqui em Chapecó. Obrigado, Isabel Machado, secretária da proteção da família e proteção social aqui de Chapecó, falando um pouquinho da abertura, da reabertura da Cidade do Idoso, e continuando falando aí dessa melhoridade, a Universidade da Melhor Idade aqui de Chapecó, a UNOESC, está com inscrições abertas para três cursos, sendo dois de graça e um com valor para adesão. As atividades, a Universidade vai abrir as atividades, vai começar as atividades deste ano. O primeiro curso oferecido, então, de graça vai ser sobre educação financeira, e ele vai ser realizado sempre às quartas-feiras, a partir das duas horas da tarde. Outro curso também oferecido de graça vai ser o da Universidade da Melhor Idade. Esse, as aulas vão ser nas terças e quintas-feiras, sempre às duas horas da tarde. A gente lembra que a Universidade da Melhor Idade é uma parceria aí com a UNOESC, e já formou aproximadamente 600 idosos, e conta com mais de 80 mil participantes em atividades curriculares e extracurriculares. As aulas começam no dia 6 de março. Oportunidades para esse público da melhor idade, reabertura da Cidade do Idoso, é essas opções aqui em Chapecó. Marister, voltamos ao estúdio contigo. Tá certo, e alguém tem dúvida, né, do sucesso da Cidade do Idoso lá em Chapecó? Olha isso aqui, Fred.